Fizeram pra mim um jogo de Five Nights at Freddy's Quem fez esse jogo pra mim foi o Barry Só que não é um jogo comum de Five Nights at Freddy's E o motivo é muito simples Você não controla o segurança E sim os animatronics Bom, pelo menos foi isso que ele me falou, né? O nome que ele deu pro jogo foi FNAF invertido Ele me mandou esse jogo e falou Você já zerou o FNAF de segurança Agora quero ver fazer isso de animatronic O desafio tá lançado Tá, eu tô abrindo o jogo aqui, cara E vamos ver como é que vai ser, mano Mano, que que é isso, cara? Tá tudo zoado o menu Os botão de iniciar nem funcionam, mano O botão de iniciar virou esse começar aqui no meio da tela Tá, vamos dar play aqui então Vamos ver se vai começar numa cutscene direta Igual foi o último jogo que ele fez Após sobreviver a cinco noites de terror Ele foi demitido Disse a todos que não estava ficando louco Mas ninguém acreditou Então tomou uma atitude Ele pediu para ficar mais cinco noites na pizzaria Desta vez levando mais energia Ele só possuía um objetivo Provar que estava certo Caramba, cara Você tem até as seis da manhã pra eliminar o guarda Você não pode deixar que nenhuma câmera te filme enquanto se move Pois se isso acontecer o guarda terá prova de que tudo é real Todos os outros animatronics estão mortos Você é o único que ainda está vivo Mas como assim? Eu sou o Fred, o Bonnie ou a Tica? Mano, olha essa gameplay, molequinho Mano O moleque está travadão A câmera te filmou se movendo Peraí, eu posso trocar de animatronic? A câmera te filmou se movendo Beleza, beleza Tá, peraí, peraí Tá, vamos correr, vai Corre, corre, ó Tem que correr, mano Ó o Foxy aqui do meu lado, mano Tem uma câmera aqui onde eu tô, né? Eu tô ligado Porque tem aquela câmera que fica vigiando o Foxy Mano, tem que lembrar como é que é o mapa de FNAF, velho Pra saber onde estão as câmeras Eu vou correr agora, hein Com tudo, vai Vai, 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 vai Cadê? Cadê o segurança? Aqui, aqui Segura-se é o Steve mesmo Matamos O guarda foi encontrado em coma durante a manhã A principal suspeita da polícia é a de que ele tem escorregado e caído Seu amigo Paulo disse que continuaria seu trabalho na noite seguinte Ele trouxe mais energia O que que isso significa? Ah, eu entendi, velho Depois ele trouxe mais energia, agora as câmeras, elas ficam mais rápidas, mano Ele tem mais chances de perder o jogo Ok, estamos no corredor de novo Que isso, Fred? Para de correr, mano O Fred fica correndo parado, velho Tá, vamos lá então Vamos colocar na primeira pessoa, mano Porque eu acho muito melhor, tá ligado? Mano, tem alguma coisa de errado acontecendo, cara Olha, mano, o Golden Fred não tá mais ali, velho Ele sumiu Na primeira noite ele tava parado ali, mano Vem cá, guarda Vem cá Você vai tomar um pau Eu quero ver se vai aparecer o Spock É o Villager agora, mano Nossa, ele tá todo fodido, velho Olha isso, mano Olha, mano, a sala do segurança Ih, nossa, minha câmera, ela foi pra... Bom, se você não entendeu Nessa hora eu tinha ativado a cancine do jump scare, né Só que minha câmera, ela foi pra trás Então ela entrou na parede O Paulo foi encontrado morto durante a manhã A principal suspeita da polícia É a de que ele teve um ataque cardíaco Não há ninguém pra vigiá-lo durante essa noite Mano, não faz sentido, velho Noite 3 Tá, vamos ver, vamos ver Mano, não tem mais segurança aqui, cara Então, peraí, então Quer dizer que o segurança entrou em coma Porque a gente meio que deu jump scare nele Aí veio o amigo dele, o Paulo E aí ele morreu Porque a gente deu jump scare nele também, né Ele morreu de ataque cardíaco E agora não tem mais ninguém pra vigiar a gente, mano E aí, Foxy Você pode me dizer onde tá o segurança, mano O tempo vai acabar, velho Eu não vou conseguir achar ele, mano Tá, mano Eu vou ter que esperar a hora das 6 horas da manhã, velho Pra ver o que vai acontecer, mano Porque não faz sentido, tá ligado A segurança não tá aqui, mano Ó, aqui é a sala dele, velho Olha, velho Ainda tem uma hora aqui, mano Um telão Aqui tá escrito que é 4 horas da manhã Mas ele tá falando que é 3 O que que tá acontecendo? Não deixe que ele te alcance O que? O que é isso? O que é isso? Calma aí, mano Não Mano, o que que meu irmão fez, velho Ele tá atrás de mim agora Tá, pera aí Eu só tenho que fugir até 6 da manhã Ele é rápido, ele é rápido, ele é rápido Calma, calma, calma Será que ele passa por cima das mesas, velho? Calma aí, mano Vem por fora aqui, velho Ó, ele vem por fora, ele vem por fora É o Steve com o fuzil, mano Pera aí, eu tô travado Não 5 horas da manhã, velho Só mais uma horinha, mano Só mais uma horinha Calma aí, cadê ele? Ele tá ali Ele tá ali, calma, calma, calma Só mais uma horinha, velho Por favor, dá 6 horas logo, mano Dá 6 horas, cara Meu irmão botou a mesma música do último jogo, mano Dá 6 horas, por favor Olha o teto Onde ele tá? Por onde que ele ia vir? Ai, ele tá aqui 6 horas da manhã, beleza, beleza 6 horas da manhã Deu 6 horas da manhã E agora, e agora? Calma Ah O que que acabou de acontecer, mano? Eu tomei um tiro E voltei pra noite 3, mano Ele não tá aqui ainda, mano Que merda Mas eu tinha chegado Nas 6 horas da manhã, velho Será que o jogo bugou, mano? Porque eu ouvi o barulho de tiro, velho Mano, então O Steve, ele desistiu De tentar me capturar pelas câmeras Pra tentar me capturar Com um fuzil, velho O cara acha que vai matar A animatronic, mano Eu só queria saber Onde que ele tá, velho Porque, tipo assim Ele só aparece Nas 4 da manhã, aparentemente Só que em algum lugar Ele tem que tá, mano Só que parece que ele não tá Em nenhum lugar, velho Bom, pelo que eu entendi Pra poder passar de noite, né E ir pra noite 4 Eu preciso Passar por esse guarda, né, mano Não deixar ele me matar com um fuzil Então, eu tinha conseguido Fazer isso aquela hora, velho Só que o jogo bugou, mano Aparentemente o Steve Conseguiu me matar Mesmo assim, tá ligado? Então, mano Pra gente passar, né Vai ter que fazer o seguinte Quando der 6 horas da manhã A gente vai continuar correndo Sem parar, mano Pro Steve não conseguir Atirar na gente Ok, dando 4 horas da manhã De novo, vamos lá Eu quero ver onde ele vai spawnar, mano Aí, aí Beleza, começou Começou Cadê ele? Cadê ele? Por onde que ele vai vir, mano? Por onde que ele vai vir, mano? Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Beleza, ele tá Ai, velho Não trava, não Ó, ele tá vindo Tá ali, beleza Tá, tranquilo A gente consegue fugir dele, mano É só ficar dando volta, mano Não tem segredo Ele tá me perseguindo Muito bonitinho, cara Quer dizer, bonitinho não Ele tá com um fuzil na mão Quase 6 horas Quase 6 horas Aí, 6 horas 6 horas 6 horas Calma, calma Calma Vai, vai, vai Passa de fase Passa de fase Passou O guarda foi encontrado vivo Dentro da pizzaria Durante a manhã Ele foi levado à delegacia Mas convenceu os policiais A deixar ele vir Passaria por mais uma noite Ele trouxe mais energia Então quer dizer Que ele tá mais rápido agora Ah, eu entendi, mano Tava escrito 4 horas da manhã Na sala do segurança Porque 4 horas da manhã Era a hora que ele saia Pra caçar a gente E por que tá escrito Tica ali agora, velho? Tá, vamos lá pra sala do segurança Pra nós ver Essa merda aí, mano Tá, ah O Steve tá aqui ainda, velho Tá, parece que voltou O Steve normal, mano Mas eu não sei por que Tá escrito Tica ali, não, velho Mas enfim Desculpa aí, Steve Mas eu vou te matar Pra ir pra quinta noite Eu não sei o que vai acontecer O guarda foi encontrado Morto durante a manhã Não é ninguém te vigiando Essa noite Gente, então, mano Acabou As câmeras não tão se mexendo De novo, cara Ok, o Steve sumiu daqui, mano Ai Um dos animatrônico sumiu Que merda que tá acontecendo O Bonnie tá aqui, mano É por isso que o animatrônico sumiu O Bonnie tá aqui Ele tava ali, velho Tá, ele tá aqui, ó O Bonnie Outro animatrônico sumiu A Tica sumiu, mano Tá Por que tá fazendo barulho de tiro Toda vez que o animatrônico sobe, mano Cara, não acredito que eu vou falar isso Mas tá muito gostoso jogar esse jogo aqui, velho Porque eu não sei o que vai acontecer, velho Nunca pensei que eu ia falar isso No jogo do meu irmão, velho Só tem que achar a Tica agora, mano Aperte J pra possuir o Golden Freddy assim E enfrentar o guarda Sério? Consegui Peguei o Golden Freddy, mano Mano, que foda Ó o guarda ali Vou enfrentar o guarda, velho Ele tá parado O guarda é o Steve, mano Steve Venha pro X-O meu, mano Agora Ele atirou em mim, mano Matei Matei o guarda A musiquinha é a mesma do último jogo Ué, não vai ter nada? Acabou? O jogo acabou assim? Olha o espaço, velho Aperte L pra prosseguir Peraí, mano Esse clima aqui tá muito gostoso, velho Olha a musiquinha Sente a musiquinha Desafio Noite 6 20% mais difícil Ó, aparentemente O segurança voltou pra sala, mano Porque as câmeras estão sendo ativadas a todo momento, velho O difícil vai ser eu chegar na sala, tá ligado? Tá, mano, vamo correr até lá, então, velho Eu consigo, mano Eu consigo Vai, 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 vai Consegui Agora é hora do Jump Scary, moleque O que vai acontecer? Desafio Noite 7 60% mais difícil 50% menos tempo Impossível Hum, parece interessante Agora eu fiquei até curioso pra saber o final Só que como eu sou uma pessoa muito boa Eu vou deixar isso aqui pra vocês descobrirem sozinhos Só que tem um porém Esse jogo não vai sair de graça Igual o do Herobrine do último vídeo Porque eu decidi fazer o seguinte Eu criei um Seja Membro Onde vocês vão ter acesso a todos os jogos exclusivos Que aparecerem aqui no canal Porque como eu já falei Quem fez esse jogo aqui foi o Barry E se você quiser ver ele criando esse jogo O link do vídeo dele vai estar nos comentários fixado Na descrição do vídeo Sempre que eu for jogar um jogo dele Você pode ter certeza que ele também fez um vídeo criando esse jogo Agora eu vou dormir porque eu tô com sono Tchau Tchau